E de repente o destino leva cada um no seu lugar Sem perceber, você está distante Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Mas muda tudo em um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado, tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos junto com você Que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Tudo fica bem Estou do seu lado Os dias passam e nosso futuro Está chegando e em breve o seu Está nos levando a caminhos diferentes Isso me preocupa mais Você sabe como a vida faz Mas muda tudo em um segundo e ninguém vê Por isso tenho que dizer Quando estou do seu lado, tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei que podemos ir mais longe Só depende de nós dois Só depende de nós dois Tudo fica bem Você sabe como a vida é Tudo pode mudar Do dia pra noite Como sol e chuva Saiba que sempre estarei com você Nas horas 12 e ruins Quando precisar de mim Estarei por perto Pra te dizer Quando estou do seu lado Tudo fica bem Mesmo quando nada parece dar certo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando estamos juntos Eu sei Quando estamos juntos Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Será que ainda pensa em mim? Será que ainda sente o mesmo que eu? Seus amigos dizem que não Mas seus olhos dizem outra coisa Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo, sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser você Te procuro em outros rostos Tento me enganar, nunca é igual Brigo sempre comigo mesmo Por não conseguir te tirar de mim Acostumei a te esquecer Mas tudo volta quando te vejo, sabe? Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser Você 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 Sabe, desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Desde quando foi embora Do meu pensamento você nunca saiu Não superei, mas tive que aceitar Acho que meu ponto fraco sempre vai ser você